O encontro foi no auditório da Adapar, em Pato Branco. A biosseguridade na suinocultura é uma preocupação e o Paraná tem um guia de práticas para prioridades dedicadas à criação de suínos. A portaria 265-2018 foi elaborada pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, que está vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. É a primeira do país a regulamentar a biosseguridade em granjas de suínos. De acordo com a Adapar, o propósito do documento é garantir a prevenção e o controle de doenças infecciosas na criação desses animais. A gente tem tido desafios de doenças que não estavam nos ameaçando, como a péssuaína clássica e a péssuaína africana. A péssuaína africana, principalmente na China, então a gente não tem no nosso território, ela é uma ameaça muito grande e a gente tem muito medo que seja introduzido. E a péssuaína clássica tem no território nacional, mas só no norte e nordeste, numa área considerada não livre. O Paraná participa de uma área entre 18 estados que é um status de livre de péssuaína clássica, que é o mesmo status dos Estados Unidos, da Europa, da Austrália, do Japão. Com a normativa, o Estado vai garantir maior qualidade sanitária para os suínos. Quando você melhora o status sanitário, você melhora todos os outros padrões, todos os outros índices, índices zootécnicos, diminui mortalidade, aumenta ganho de peso, diminui gastos com doenças, com medicamentos, e também vem de encontro com o anseio, de que a gente tem que diminuir a quantidade de antimicrobianos que a gente usa na suinocultura. Com isso, a valorização do produto. Os países para comprar nossos produtos, eles impõem algumas barreiras. E se não tiver sanidade, você não vende. Ou você acessa mercados mais periféricos, mercados que não valorizam tanto o produto. E para a gente conseguir um preço em dólar por tonelada maior, é que a gente tem que ter, sim, a sanidade. O não cumprimento das normas da portaria traz o impedimento do alojamento de animais. Entre as principais exigências da normativa está a estrutura física das propriedades, cerca de isolamento, vestiários, locais de armazenamento de ração e insumos, compostagem e água fornecida aos animais.